Música Completando o ano desde a entrada em vigor da nova lei do álcool, instituições, organizações e a sociedade civil participaram na apresentação do balanço das atividades realizadas na socialização dessa lei. O ministro da Saúde, que também esteve presente no encontro, falou da importância de consciencializar as pessoas dos riscos do consumo excessivo do álcool. Permito-me aqui destacar o importante papel da iniciativa presencial Menos Álcool Mais Vida, na chamada de atenção da sociedade cavordiana para a problemática do uso abusivo do álcool e o papel mobilizador e catalisador que vem tendo. Que a nova lei do álcool, pese a sua importância, é apenas um instrumento normativo contendo aspectos essenciais que visam reduzir a oferta e o consumo abusivo de risos alcoólicos. O evento serviu para criar um espaço de análise e reflexão sobre os ganhos obtidos desde a entrada em vigor da lei, do mesmo modo dos desafios existentes na sua aplicação e melhorar as intervenções. A lei é essencialmente promotora da liberdade individual, do consumo responsável e do combate à escravidão física e psicológica, da violência doméstica e de todas as espécies de violência que o uso abusivo de álcool pode gerar. Entenda que é uma luta que deve ser vencida com mudanças individuais e sociais, com o seu caráter lícito de baixo custo e de fácil acesso. Possui uma dependência diferenciada em relação às outras drogas, sublinhou o ministro da Saúde. Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda por Sônia Ruberti